Esse rapaz de 28 anos, rapaz esse aqui ó, esse lá, 28 anos, foi preso com mandado de prisão em aberto. Isso aqui foi na região do bairro Santa Felicidade. A equipe da polícia encontrou com ele alguns objetos sem procedência. O Ismael estava lá na delegacia no momento da chegada do rapaz preso por mandado de prisão. Vamos ver. A denúncia era de um homem com mandado em aberto. Os policiais militares fizeram a abordagem e se depararam com um homem de 28 anos com mandado de prisão expedido pela justiça. O teor do mandado de prisão é de roubo tentado. Assim, o homem de 28 anos, que já é conhecidíssimo no setor policial, foi trazido para a delegacia da Polícia Civil aqui em Cascavel. Os policiais se deslocaram até a residência de um familiar deste homem de 28 anos. Na casa do familiar, eles encontraram uma bolsa. O familiar disse que seria dele. Ele alega que comprou aqui na delegacia, se passou por Anjinho. E aí os policiais começaram a perguntar mais do que tinha e encontraram. Muitas ferramentas e também um valor de R$ 110,00 em dinheiro. Este homem agora fica à disposição da justiça aqui na cadeia pública de Cascavel, de responsabilidade do DPEM. Uma bicicleta com ele também foi encontrada. A suspeita dessa bicicleta ser origem de furto e roubo. Qualquer denúncia, a pessoa pode comparecer à delegacia ou fazer a denúncia, a fim de que possa localizar este bem. A bicicleta é suspeita de ter sido furtada. Desse jeito, o meu amigo Paulo lá da Umo Prev, um abraço para a rapaziada toda da Umo Prev. Se você está precisando de trabalhar, entre em contato com a Umo Prev. Tem bastante oportunidade de trabalho lá na Umo Prev, hein? Procure o escritório aí na sua cidade. Tem mais de 70 municípios a Umo Prev. Então, se você quer trabalhar como vendedor, atendente, entre em contato com o pessoal da Umo Prev. Tem bastante serviço lá, ó. Lá no agp.umoprev.com.br. E você, que é associado à Umo Prev, vai saber o que eu estou falando aqui, né? De atendimento com consultórios, com clínicas próprias, com farmácia. O pessoal está em 70 municípios. A assistência funeral do pessoal da Umo Prev é espetacular, porque você sabe que nessa hora a pessoa fica desesperada, perde a cabeça, não sabe o que fazer, fica andando de um lado para o outro, não sabe qual o tipo de documento que precisa. A Umo Prev dá essa assistência para você completa, até o cafezinho para você servir para o pessoal durante o velório. Então, é uma assistência completinha para você não se preocupar no momento de desespero. É uma situação que todos nós vamos passar por isso. Então, nesse momento de desespero, quando você perde um ente querido, um parente, deixa por conta da Umo Prev. Só em forma e pronto. O pessoal vai cuidar tudo para você, translado, documentação, a capela, a urna, o ornamento, tudo, tudo, tudo. Você não vai se preocupar. Quem é associado à Umo Prev e que já passou, infelizmente, por esse tipo de situação, entende bem o que eu estou falando aqui, né? O atendimento do pessoal é espetacular. Mesmo no momento de tristeza, de aborrecimento, você tem uma qualidade de atendimento com a Umo Prev. Ô, gente boa, deixa eu ver essa aí da Polícia Rodoviária Federal. Olha lá. A polícia Rodoviária Federal fazia um patrulhamento pela BR-277, na região de Santa Tereza do Oeste, quando deu ordem de parada para o motorista de um veículo Sandero, com placas de Belo Horizonte. O homem fugiu. Em determinado momento, ele perdeu o controle da direção do veículo e capotou diversas vezes com o carro. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista, de 38 anos, que disse ser morador de Foz do Iguaçu, em certo momento, acessou o trevo de entrada da cidade, mas então voltou para a rodovia e perdeu o controle da direção do veículo. O carro estava completamente carregado com cigarros contrabandeados, totalizando 10 mil maços. O condutor afirmou que falia a entrega da carga no município de Capanema. O motorista foi detido e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil em Cascavel, pelos crimes de contrabando, desobediência e condução perigosa. Os cigarros também foram apreendidos. Saindo da Delegacia da Polícia Civil, os cigarros seriam conduzidos para a Receita Federal, onde agora ficam à disposição da Justiça. O homem também segue preso. É o nosso parceiro aí, o repórter Ismael Elias, sempre na correria, né? Sempre na correria. Lembrando que no sábado o Tempo Quente é apresentado pelo nosso Ismael Elias. Sempre no sabadão o Ismael Elias está aqui no comando do programa Tempo Quente, o programa do povo. Deixa eu mandar... Coloca primeiro o vídeo ali, Wilson. Acha lá? O meu amigo Jair fez uma gentileza para mim ontem e está me ajudando bastante, né? A gente tem uma demanda grande para recolher donativos, né? E aí, conforme vai dando tempo, a gente vai recolhendo. Ah, esse aqui é o abraço. Esse aqui é o Paulinho lá da Unisul. Meu amigo Paulinho, que é parceiraço nosso. Bota lá na televisão grande lá. O Paulinho está assistindo nós agora. Ele é da empresa Unisul, né? A Unisul que também ajuda a gente um monte aqui. Olha, nosso trabalho social aqui, se não fosse a ajuda de muitos parceiros, talvez nem aconteceria. E o Paulinho, meu irmãozinho lá da Unisul, é um grande parceiro, amigo nosso aí. Um abraço, viu, Paulinho? Um abraço para toda a equipe aí da Unisul. Tem um televisor lá. O pessoal sempre acompanha a gente lá no Terminal Rodoviário. Um abração para vocês aí. Agora sim, o meu amigo Jair foi recolher uma bicicleta e até fez uma mini reportagem. Falei, opa, aí sim, Jair. Para mostrar para o pessoal que a doação que ele arrecadou foi entregue aqui. Para ficar transparente. Olha lá, coloca o Jair lá. Olá, Batatinha. Nós estamos chegando aqui na rua Olindo Periolo, na região do Pacaembu. Onde a gente vai pegar mais uma doação de uma pessoa, de uma família parceira do programa Tempo Quente. É na Olindo Periolo 1496. A gente tem uma bicicletinha aí que foi doada aí pelo telespectador do programa Tempo Quente. Chegando aqui, Batata, foi recebido pela família, né? Que fez a doação ao programa e estão trazendo ali a bicicleta, né? E uma criança, né? É importante, Batatinha, essa criança aí, essa bicicleta é do uso dela, né? E ela está doando de coração aí para o programa Tempo Quente, o programa social do Tempo Quente, para atender aí a menina que pediu a bicicletinha aí. E a gente fica feliz em saber que uma criança com essa idade aí já sente no coração o espírito de solidariedade, de estar doando para as pessoas que precisam. O que me fez doar essa bicicleta é por causa que eu tenho duas e tem pessoas que precisam mais do que eu. Qual que é a sua idade, Isabela? Eu tenho 10 anos. 10 anos. Aqui mora você e quem nessa residência aqui? Aqui mora eu, minha mãe, meu pai e minha irmã mais velha. Todos estão assistindo o programa Tempo Quente, todo dia aí? Sim. Gosta de assistir o Batatinha? Gosta. Ok. Pode mandar um abraço para o Batata aí. Abraço, Batatinha. Você se sente orgulhosa da sua filha estar participando do programa, estar assistindo, se interessar em fazer esse tipo de atividade? Muito, né? Muito, porque desde pequenininha eu ensinei que a gente tem que repartir o que a gente tem. Você não está usando, então não é teu. Dá para os outros. O que você pode doar e ela nunca teve esse problema de não querer doar nada. Ela sempre gostou de doar o que ela não estava mais usando. Mãe, pode dar. Pode dar. Que legal, né? Que bom. Um abraço, Deus abençoe, né? É o dom da partilha, né? O dom da partilha que inclusive é bíblico, né? A gente ter esse dom de estar partilhando, né? Aquilo que eu sempre falo aqui, que bom que se no mundo fosse assim, que não sobrasse para quem tivesse e não faltasse para quem não tivesse, né? Seria tão legal se o mundo pudesse ser assim, né? Não sobrar para quem tem e não faltar para quem não tem. Mas infelizmente não é assim. Às vezes tem poucos que tem muitos e tem muitos que tem poucos, né? Mas tem muita gente que tem o dom da partilha, como foi a garotinha ali, ó, né? Ela tinha duas escritinhas, uma ela vai doar. Já doou, né? Já está com nós aqui já, né? Meu amigo Jair, um abraço. Recolheu para nós a doação lá ontem. Já está aqui e já vai ser destinado já. Já vai ser repassado já para frente. É assim que a gente trabalha, né? Um ajudando o outro, fazendo o bem e Deus abençoando todos nós. Acabou, Genor. Acabou, né? Acabou, agora acabou. Acabou nisso, então amanhã estamos de volta. Sexta-feira. Se Deus quiser, o patrão deixa. Sem menos bagunça, né? Sem menos bagunça. O patrão mandou, hein? É, viu? O ladrão de fio. O cara falou da palavra, hein? É. Se bora mesmo, é amanhã. Se agarrando, se esfregando, tá gostoso. É namoro novo, é namoro novo. Em todo canto, toda hora, quer de novo. É namoro novo, é namoro novo. Se agarrando, se esfregando, tá gostoso.